Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui com você mais uma semana para te falar do que esperar astrologicamente para a semana que vai do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Temos eventos importantes acontecendo essa semana, dia 11 temos uma lua nova no grau 20 de Capricórnio e toda semana que tem uma alunação, obviamente, é uma semana importante Não vou entrar nos detalhes dessa alunação nesse vídeo porque não é essa a proposta, mas eu vou fazer um vídeo só sobre alunação Então você fica ligado aqui, porque quando eu lançar esse vídeo, você vai ter mais detalhes sobre este evento Vamos começar, dia 8, dia 8 um dia Mercúrio quadrado Netuno Essa quadratura aconteceu por ocasião da lua cheia em câncer em dezembro Aquela lua cheia que aconteceu com o Mercúrio retrógrado, que estava quadrando Netuno E que rolou um que é que é que é lá, uma situação lá desagradável É porque teve gente extremamente agressiva, escavando coisa do passado Que não levou a lugar nenhum, sabe? É isso aqui Uma outra coisa também que pode acontecer nesse encontro entre Mercúrio e Netuno Agora em movimento direto É uma revelação desagradável Algo que você não gostaria de saber Preferia que não acontecesse Vou acender minha vela, tá? Porque eu adoro queimar vela Não gostaria de saber, não gostaria que acontecesse Se alguém te contou uma história, você assinou um contrato Que se levou uma volta Se iludiu Ou foi iludido Pode ser que seja isso que venha à tona aqui no dia 8 Dia 9 temos um cestil entre Marte e Saturno É um cestil estabilizador, tranquilo Existe oportunidade de ação De concretização daquilo que a gente deseja Mas nada vai acontecer se você não se mexer Dia 11 temos a Lua Nova em Capricórnio Grau 20 Numa conjunção ampla com Plutão Essa Lua Nova Ela está com bastante trígonos Bastante aspectos positivos Só que ela está falando aqui Ao mesmo tempo de uma finalização No entanto, há espaço e oportunidade de crescimento Não perca isso de vista Presta atenção para quando eu soltar o vídeo da Lua Nova aqui Dia 12 A gente abre com o trígono entre Marte e Júpiter Expansão Ações expansivas otimistas Porém realistas Bem planejadas Com perspectiva de longo prazo Do jeito que tem que ser, sabe? Dia 13 Juno fica retrógrada Em Virgem E Mercúrio retorna a Capricórnio Ainda em seu período de sombra Nada de tomar atitudes Ainda não é hora As coisas ainda precisam ir fechando As pontinhas precisam ir Sendo amarradas ainda E dia 14 Domingo A gente amanhece cansadaço Dá uma melhorada aí na metade do dia E ela é metade da manhã Mas amanhã Assim, tipo A gente sai da cama Quase carregando a cama nas costas Pra essa segunda semana De janeiro É isso Semana que vem tem mais Te espero aqui Tá? Um beijo Tchau